Fala meu povo do canal, São Paulo Paracambi, siga em frente, saída 280, Seropédica, Itaguaí e retorno pessoal, já deixamos aí o Rio de Janeiro no retrovisor, Madureira, Belforrocho, São João do Meriti, Baixada Fluminense já ficou, daqui a pouquinho pessoal, está subindo a Serra das Araras, estamos passando aqui no trevo da Seropédica, saída 208, Seropédica, Itaguaí e retorno, o caminhãozinho não deu conta de passar o caçambão aqui não hein, vamos que vamos meu povo, daqui a pouquinho a gente começa a subir a Serra das Araras, ainda não é a Serra, Rodovia Presidente Dutra, sentido do São Paulo Capital, hoje dia 14 de outubro de 2022, sexta-feira, final de semana chegou, 17 horas 28 minutos, 24 graus a temperatura. São Paulo Paracambi, siga em frente, saída 212, Paracambi, Paulo Frontin e retorno a um quilômetro Mendes Vassoura, 3 rios, saída 212. Piraí 25, Volta Redonda 46, São Paulo 352. Limite de município, Seropédica e Paracambi. E aí Ressor Fui acionar o freio motor, acabei ligando o limpador de para-brisa Temos uma balança aqui na frente Logo ali adiante, depois desse posto aqui, tem uma balança Está fechada Está fechada Está fechada KM224, meu povo Saída 219, ponte coberta e retorno a 500 metros Estamos chegando na Serra das Araras Início da Serra Se vocês olharem no cantinho esquerdo, lá em cima, vocês vão ver os caminhões descendo lá em cima Limite município para Cambi e Piraí Parece que tem obras aí na Serra Já faz um tempinho já que eu não passo por aqui Um bom tempinho que eu não passo por aqui E aí 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 Já correu para o acostamento ali E aí 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 Tô na faixa da esquerda, pessoal Que não tem ninguém Não tem ninguém na minha traseira Ninguém querendo me ultrapassar Para que não tem ninguém na minha traseira Para que eu vejo alguém na minha traseira Eu jogo para a direita Não tem ninguém na minha traseira E aí Serra da Zarara, Rio de Janeiro Essa é a subida da Serra da Zarara, pessoal, tá? Serra da Zarara E agora tem uma fila atrás de mim Porque esse pessoal segurou nós aqui E agora tem uma fila atrás de mim E agora tem uma fila atrás de mim Agora já não tem mais ninguém entre mim Acho que alguém deve ter segurado a fila lá E agora tem uma fila atrás de mim 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 Final da Serra das Araras, meu povo Bairro Caixara, entrada aqui, essa estradinha de terra aqui, lá direito 17 horas 45 minutos, Serra das Araras já ficou No retrovisor AM 235 Rio de Janeiro Aqui já é interior do Rio de Janeiro Aqui já é Sul Fluminense Aqui Pois é, meu povo Vamos fazer um carregamento lá em Pouso Alegre Só não sei o novo destino Ainda Só vou saber quando tiver carregado, como sempre Isso é Tima, meu povo Alegre 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 Amém. Quase chegando aqui na cidade de Piraí, pessoal. Piraí vai estar do lado direito do vídeo. Não vai dar para ver porque ela está atrás de um murro aqui, tá? São Paulo, volta redonda, siga em frente. Piraí, Barra do Piraí, Valença, saída a 1 km, KM 236. Ou saída 36. Parra do Piraí, Barra do Piraí, Valença, saída a 1 km, KM 236. Piraí vai estar atrás desse murro aqui do lado direito, pessoal. Olha, atrás desse murro aí, lado direito. Getulândia, Rio Claro e Angra dos Reis, saída 37. Saída 237, Piraí, passa 3 e retorno. Posto Nacional, fiz muito pernoite nesses postos aqui, ó. Quando puxava a cerveja, muito pernoite. Mais uma entrada aqui, ó. 237, Piraí, passa 3, desce aqui. E é isso aí, meu povo. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.